Cachoeira de Poder Cachoeira de Poder Eta Deus Poderoso! Amados queridos de Deus, irmãs amadas, a paz do Senhor Jesus! Bom dia! Pai do Senhor Pastor, a Jocanete! A paz do Senhor Pastor! Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Bom dia, Jesus! Diga, Jesus, eu te amo! Obrigado por mais um dia, e um dia abençoado! E diga, bom dia, bom dia, bom dia! Eita, Deus maravilhoso! Olha aí o título da mensagem de hoje! Fortaleça-se no poder de Deus e seja mais que vencedor! Só com Ele mesmo, só com Ele, só com Ele! Só com Ele! Nossa fortaleza é Ele! Só Jesus é que pode todas as coisas! É a mensagem que vamos trazer para a sua vida nesta manhã, para você ouvir, meditar e se encher do poder de Deus que tudo pode! É! Se fortaleça no poder de Deus e seja mais que vencedor! Como é bom saber que esse poder de Deus, Ele está à nossa disposição! Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele se agrada daqueles que se fortalecem no seu poder! Aleluia! Deus se agrada porque o poder de Deus, Ele não tem comparação nenhuma! Tem não! Ele muda tudo em um momento, num instante! Quando nós estamos experimentando o poder de Deus em nossas vidas, tudo é transformado! A maior demonstração do poder do Senhor foi a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que garante uma vida eterna em comunhão com Deus para todo aquele que acredita! Se você clamar, você verá o poder de Deus! Todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo, disse o Senhor Jesus! Salmo 62, versículo 11! Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus! Aleluia! O poder pertence a Deus! Isso é uma grande verdade, irmão! Olha o que diz aqui Jó, no capítulo 26, no versículo 14! E isso tudo é apenas a borda de suas obras, uma suave sussurro e o que ouvimos dele! Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem poderá compreender o trovão do poder de Deus? Aí você diz, peraí, mas Jesus foi crucificado, tão humilhado! Preste atenção que diz 2 Coríntios 13, 4! Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus! Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês! Aleluia! Deus deixou que Jesus Cristo fosse maldito para sermos bendito! Fosse pobre para que fôssemos ricos! Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que foi necessário que o Deus Todo-Poderoso Permitisse que seu filho Jesus passasse pela crucifixão Por todo aquele sofrimento, só para mostrar o amor dele Por mim e por você Tem uma história interessante, pastora Nos Estados Unidos tinham condenado a morte E lá nos Estados Unidos, não é em todos os estados dos Estados Unidos Como aqui Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia Não! As leis no Brasil é para todos os estados do Brasil Nos Estados Unidos, cada estado faz a sua própria lei Então lá existe lei em cada estado Por exemplo, na Califórnia tem a pena de morte Já no outro estado não tem Então na Califórnia um homem estava condenado a morte E lá o governador tem o poder De pegar aquela pena de morte e transformar em prisão perpétua Ele não tem o poder de soltar o preso Mas tem o poder de transformar É, dar um salvo conduto a ele para não ser executado Aí ele vivo, vai pleitear na justiça E depois pode até conseguir a soltura E havia um homem Que ia ser executado naquela semana Aí o que foi que o governador do estado fez? Fez a carta Tirando dele a pena de morte E comutando em prisão perpétua Botou dentro da bíblia E foi visitar o governador O governador que foi Quando ele chegou lá ele entrou na cela Quando ele entrou na cela Aquele homem viu o governador com a bíblia E o governador chegou para ele e disse Meu amigo Eu vim lhe trazer um grande presente Ele quando viu a bíblia disse Não quero o seu presente não, pode ir embora Pode sair da minha cela O governador disse Você não quer o presente? Ele disse Não, não quero Aí o governador foi embora Quando o governador foi embora O carcereiro chegou para ele e disse Mas homem Sabe quem era aquele homem Que estava aqui lhe visitando? Era o governador do estado Ele vinha trazendo dentro daquela bíblia A sua carta Para você não ser executado Aquela carta ia permitir você ficar Com prisão perpétua Mas você poderia entrar na justiça E pedir Que você tivesse liberdade condicional Aí lá também é permitido A pessoa que é condenada à morte No último momento da vida Dizer algumas palavras Quando chegou o dia daquele homem ser executado O carrasco perguntou a ele Quais são as suas últimas palavras? Ele disse As minhas últimas palavras são de tristeza Porque me foi oferecido A vida E eu rejeitei a bíblia E abracei a morte Quem rejeita a bíblia Abraça a morte Porque quem rejeita a bíblia Rejeita Jesus Cristo Jesus Cristo é o pão da vida E a bíblia é pão A bíblia é alimento Que nos alimenta Que nos faz fortes Que nos ensina A caminharmos na presença de Deus Rejeitar a Jesus Cristo É caminhar para a morte Hoje o Senhor está aqui Te oferecendo vida E vida em abundância Vida cheia do Espírito Santo Dizendo a você Se fortaleça no meu poder E seja mais do que vencedor Aleluia Deus nos oferece isso hoje E agora A questão é Quem é que toma posse? Quem é que vai fazer a opção De dizer Deus eu creio em ti Entrego a minha vida ao Senhor Caminho com o Senhor E sei que o Senhor me amparará E me dará Senhor Toda a tua atenção Todo o teu amor E dispensará a mim Toda a sua misericórdia Hoje está sendo nos oferecido Salvação Bênçãos Atenção de Deus Para nos guardar Nos proteger Para nos dar saúde A nós A nossa família Hoje está sendo oferecido Por Deus Tudo isso Mas compete A você dizer Se quer Ou se não quer O Senhor está dizendo Você quer Aleluia Então se fortaleça Do meu poder Você quer ser mais do que vencedor Então abrace A cruz de Cristo Arrependa-se dos seus pecados Caminhe firme e forte E você será mais do que vencedor Em Cristo Jesus Meu Deus Quantas pessoas Quantas pessoas Deus não estão Tendo agora a oportunidade De dizer Deus eu entrego Nas tuas mãos A minha vida Aleluia Aleluia Paizinho querido Deus amado Eu entrego Nas tuas mãos A minha vida Para ser cuidada Pelo Senhor Eu estou aqui Deus Faça assim em mim Segundo a tua vontade Obere em mim As tuas maravilhas A grandeza do teu ser E me dê a paz A paz que vem de ti A paz Que excede todo entendimento Vamos orar Vamos falar com Deus Sim Pai Vamos direcionar Nossa oração Dizendo para Deus Senhor nosso Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Deus misericordioso Deus que tem salvação Para dar ao seu povo Senhor Nós estamos aqui Meu pai querido Meu Deus amado Clamando Pedindo Deus Pelas vidas Que nos acompanham Pedindo Deus Querido Pai amado Que o teu olhar Misericordioso Esteja voltado Para as nossas vidas Paizinho Tu sabes O que é preciso Deus Ser mudado em nós Então nos muda Deus Nos faz Segundo a tua vontade Estamos aqui Nos prostrando Aos teus pés Reconhecendo Deus A tua santidade O teu amor A tua bondade A tua misericórdia Reconhecendo Deus Que sem ti Nada somos E nada podemos fazer Entregamos Em tuas mãos As nossas vidas A tua santa palavra Diz que os nossos nomes Estão escritos Nas palmas Das tuas mãos E nós sabemos Que isso é para o Senhor Não esquecer De nenhum de nós Na tua santa Soberana e eterna Palavra O Senhor diz Ainda que teu pai E tua mãe Te abandone Eu não te abandonarei A tua palavra Garante que o Senhor Não nos esquecerá Que o Senhor Terá sempre Deus Uma atenção Especial Para cada um de nós E é por isso Que nós estamos aqui Clamando Pedindo Pedindo por cada vida Que tem acompanhado Essa oração da manhã Pedindo Paizinho querido Por todos os inscritos No canal Que o Senhor Possa visitá-los Deus Honrá-los Que o Senhor Possa Deus Fazê-los felizes Cuidar de sua saúde Pai E dar a cada um A paz Que excede Todo entendimento Porque somente O Senhor É grande É poderoso E pode Todas as coisas Obrigado Paizinho Muito obrigado Deus Abençoa Pedir que vocês Compartilhem o vídeo Coloquem nos seus grupos De WhatsApp Coloquem no seu Facebook É só você Lá embaixo Tem que compartilhar E você escolhe A plataforma Que você quer compartilhar Coloquem nos grupos Que você participa Da família Da empresa Se você puder Que se não lhe prejudicar Compartilhe Peça as pessoas Para se inscrever No canal Do profeta E pastor Chico Chagas Um canal Que está 24 horas Servindo e adorando Em nome de Deus E ensinando A soberana A palavra de Deus Tá bom? Que eu estarei orando Para que Deus Recompense a todos Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe Muito obrigado Com a permissão Do Senhor A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia Jesus Fica na paz Hoje à noite Também tem Ensino da palavra Culto Hoje à noite Não amor Hoje tem Fontes que clamam Hoje é Terça Terça-feira amor Hoje é terça-feira Pastor Deixa eu ver aqui amor Pastor Onde foi quarta Hoje é sexta-feira Onde foi quinta Onde foi quinta amor Hoje não teve o programa Do pastor Henrique Hoje é bom dia Jesus E à noite Na igreja Culto de ensino É mesmo Desculpa Eu estava bem perdido Aqui É tanta coisa Ai É tanta coisa Jesus Hoje é sexta É verdade Ontem Teve o programa Do pastor Henrique Da pastora Aparecida Dialogando na palavra É isso aí Deus abençoe Fica na paz Beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Amém Sexta-feira Abençoada É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de vencer É tempo de vencer